Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou fazer um pequeno dinossauro que a maioria dos inscritos me pediram há muito tempo é o Copsognathus Copsognathus é aquele dinossauro pequeno do Jurassic Park na verdade do mundo perdido, onde a gente conheceu ele ele é o menor dinossauro, então aqui ó, esse aqui não é uma folha de papel ofício completa isso aqui é uma folhinha pequena que eu arranquei assim, pra esse dinossauro ser bem pequenininho e uma coisa, eu vou desenhar ele e vou colar no papelão porque como ele é bem pequenininho, vai ser fácil de fazer, bem rápido ele aqui, então eu vou desenhar ele, depois eu vou colar e depois eu vou recortar deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem, porque como ele é muito pequenininho aí tem que ver os detalhes muito bem começa pelo focinho dele, assim ó esse pequeno dinossauro me lembra o Cellophise da série Caminhando com Dinossauros ele me lembrou muito esse dinossauro porque eu também assisti, assisti mais foi a série no meu tempo assim olha só como é que ele é feito ele é um dinossauro bem pequeno o menor de todos que eu já fiz aqui muito menor que o que o Ove Rápido que eu fiz aqui no canal mas ele é bem magrinho aqui deixa eu ver aqui só um pouquinho aqui as perrinhas dele pra ficarem bem menores aqui ó você tá aqui as costas agora a cauda olha aí como é que ele ficou só faltam os olhos dele né vou poupar os bracinhos dele porque eu vou colar com papel os bracinhos dele tudo dele tem que ser bem fino então não posso algumas coisas deixar junto com papelão ou vão acabar ficando grosso demais os bracinhos dele vou fazer de outro jeito agora eu vou colar aqui no papelão mas eu quero que ele seque rápido porque não posso recortar enquanto ele tiver com colas não ele vai acabar estragando se a cola estiver fresca tenho que esperar ele secar um pouco olhem só outra coisa simples são só dois papelões podem acreditar dois papelões mas esses aqui são duros viu pessoal só avisando não são papelões finos são duros esses e aí ó eu fiz o molde da pata dele o molde só vão ser duas juntas assim duas vamos ver aqui se estão do mesmo tamanho eu fiz o mesmo molde vamos só recortar essa parte aqui para não ficar maior ali nas costas também ó isso aqui é para a barriga ó para a barriga dele vamos ver se vai ficar do mesmo tamanho é vai então só com dois papelões eu vou colar ó coloca essa aqui da pata aqui ó coloca essa aqui da pata aqui ó desse aqui ó colar esse aqui também e aí colocar aqui bem na barriga e aí colocar aqui bem na barriga vamos ter bem muito cuidado para colar apesar de ser pequeno né ele tem que ficar bem detalhado viu por isso a gente tem que colar com cuidado tudo não é assim não só porque ele é fino e pequeno não quer dizer que seja assim não espera um instante colocar só isso aqui no meio esse pequenininho cada papelãozinho pequeno que ficar largado é importante e aí 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 e pronto só isso ó e aí e aí e aí e aí e aí Vou colar aqui. Vou colar aqui. E aí, outra folha. Vou colar agora para esse lado aqui. Pronto. Já recortei aqui. Agora eu vou fazer o bracinho. O bracinho bem pequenininho dele, com papel e tudo. Como ele é pequeno, tem que ser tudo bem pequenininho. E aí, tem que ser tudo bem pequenininho. E aí, tem que ser tudo bem pequenininho. Desse jeito, o bracinho dele é assim. Mais um pouco para baixo. Espera secar para depois fazer uma mudança nele. Pronto. Ele já está todo coberto. Já está com os bracinhos dele agora. Bem pequenininhos, os bracinhos. E aqui eu uso um estilete para poder fazer os dedos das patas. E antes de começar a pintar, quero pedir a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vai me ajudar bastante. Cada vez mais que vocês se inscreverem. Eu prometo que vou fazer mais dinossauros e mais animais aqui. Para vocês que apoiam muito o meu trabalho, se inscrevam e ajudam. E metam o like. Então, vou mostrar agora as quintas que eu vou usar. Está vendo esse verde aqui? Esse verde aqui parece cor de veneno, na verdade. Mas é cor desse verde aqui. O nome da cor dele? Verde pistachem. Essa cor. E aí, é para pintar a barriga. Amarelo pele. Então, vamos lá. A gente vai começar a pintar. Vou pegar o pincel aqui. Já, já. Pincel. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Abrir esse outro também, para a gente começar. Está bem? Vamos pintar o copsognato. Vamos ver como é que ele vai ficar. Bem pintado e verde. Mas ele não é 100% verde, sim. Vou pegar aqui um pouco da tinta, da tinta amarela. Misturar-se aqui. Ele é verde assim, bem claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu já pintei o coco inato de verde, agora é fazer a boca com uma caneta preta. E os olhos dele, as camas e vamos acompanhando aqui o resto. As garras dos pés. Pronto, já pintei todo ele de verde, agora o que falta é dar um banho de cola. Então, vou pegar aqui. O corpo sognato tomando banho de cola, olha só. Me espalhando para o todo e esperar secar. E finalmente o corpo sognato já está pronto. Olhem só para ele. Olha só, a cauta dele se mexe. Olha só, como são dois papelões e uma folha aqui na ponta. Olha só, como mexe. Fica bem legal, fica nas posições legais. Cada um, assim ou assim. O outro lado é o corpo sognato esse. Um dinossauro bem pequeno. Ele é bem pequenininho. E é isso aí pessoal. Gostaram do corpo sognato? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Fiquem de olho, porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos, animais e dinossauros para vocês. Tchau meus amigos, até a próxima. Tchau meus amigos, até a próxima.